Boa noite gurizada, boa noite gurizada Friozão de 6 graus aqui na cidade de Nova Petrópolis Tamo aqui pra mais um videozinho Galera que gosta de frio aí Nesse primeiro de junho Nessa quarta-feira O Zandan tá ampliando aí O Zandan Que é esse empreendimento holandês aí, né Que é um restaurante, tem várias coisas ali dentro É tipo um parque Eles tão ampliando mais aí, ó Tamo em obra, né Tão construindo mais uma Mais uma coisinha pra vocês aí Tá vindo coisa nova aí pro Zandan Cara, muito bonito hoje Muito bonito, muito bonito esse Zandan também Né Cara, e o Zandan tá fazendo um desses Em Feliz Cidade de Feliz, né Gurizada, tá frio, né Tá frio demais, olha como é bonito aqui, ó Tem essas mesinhas pra você ficar fora Quando não tá chovendo, né Que agora tá garuando, né Isso que é bom demais, gurizada Estamos aqui Nas cidades De Nova Petrópolis Vou mostrar pra vocês Como é que tá Como é que tá Essa cidade de hoje Como é que tá Nova Petrópolis hoje Gurizada frio, 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 frio Frio demais Tá bom demais, gurizada Tá bom demais Galera, tamo aqui Sentindo o centro da cidade Vocês já vão ficando de olho aí Como é que tá a cidade de hoje, né Tamo com a temperatura baixa Muito baixa Aí na casa dos 6 a 5 graus Você já vai acompanhando aí Como é que tá funcionando as coisas aí, né Como é que nós estamos Hoje Aqui na cidade de Nova Petrópolis Frio, meu amigo Frio, frio, frio Aí eu pergunto Cadê a gurizada que gosta de frio aí Que tá deixando a cidade vazia Não tem quase ninguém na cidade Não tem quase ninguém Só o pessoalzão que sai aí Só o pessoal que sai Pra trabalhar Ou tá saindo do trabalho Porque Ou pra comer alguma coisa Que tem que ser rápido Pra você ver 9 horas da noite A cidade tá Adormecida Tá parada Tá parada Tá parada demais, né Vamos ver como é que tá Você vê aí Tudo isso é a serração Tudo isso é chuva Eu te pergunto assim, galera Tu que tá saindo do trabalho agora, né Pra chegar em casa Nesse momento Acender o fogão A lenha, né Botar água do chimarrão Pra aquecer Ainda botar roupa suja Pra lavar, né Arrumar a casa E fazer janta ainda Né Arrumar o dia de amanhã Né Nessa friaca Que tá fazendo agora Imagina aí Não é fácil, gurizada Então Ficar no frio, né Ficar no friozinho Na ladeira, né Já que a casa já tá quentinha Chegar a casa já tá quentinha É muito bom Mas pra gurizada Que tá chegando do trabalho agora Né Em casa Casa fria Gelada Tudo fechada Né Não tinha ninguém em casa Vai ter que fazer tudo Meu amigo Isso daí não Não é muito bom não, hein Não é muito bom não, gurizada Mas É assim que a vida é Aqui no Rio Grande do Sul É aqui que a Que a vida A vida é assim aqui Tu tem que trabalhar o dia inteiro Chegar em casa Aquecer a casa Arrumar a casa Botar roupa pra lavar Correr Lavar a louça, né É assim que a vida é aqui Então Pra você que tá vindo pro Sul Pra você que tá Querendo vir aqui pro Rio Grande do Sul Já vai se preparando Pra vocês verem como é Que é a rotina aqui no Sul, né Tem que trabalhar Chegar em casa Tem que arrumar toda a casa, né Deixar a casa quentinha Deixar a casa boa Essa loja aqui É uma das lojas mais baratas Que tem, né Essa loja aqui, ó A mega econômica É uma das lojas mais Mais em conta Pra comprar roupa, né Os precinhos mais acessíveis, né Já vou deixando Pop pra vocês aí Roupinha baratinha aí, ó Galera, então O que eu tava falando É que é assim, né Friozão Mas o frio tá bom Tá bonito Essa daqui é Nova Petrópolis Nossa cidadezinha A gurizada que tá vindo aí Pra Nova Petrópolis Já pega a visão Já vê como é que tá a cidade hoje Começo de mês, né Vim aqui registrar pra vocês Sair de casa no frio Sair toda agasalhada Sair de luva Cachecol Toca na cabeça Pra poder Pra poder segurar esse friozão aí E conseguir Gravar esse vídeo pra vocês Pra vocês verem como é que tá Nossa cidadezinha Amada Maravilhosa Friozinho do bom Friozinho de qualidade Tamo chegando aqui no centro Pra vocês verem como é que A cidade tá vazia Você vê alguns carros passando Mas poucas pessoas Porque Que nem eu falei pra vocês Em alguns vídeos Que nem eu falei pra vocês É Em alguns vídeos meus É muito difícil Encontrar Pessoas pela rua É muito difícil Encontrar umas ou outras Tu encontra umas ou outras Saindo do trabalho Mas A cidade quando tá fria assim Quando ela tá mais fria Ela Ela fica bem vazia, né Pra tu ver aí Nós estamos na Praça das Flores agora E Tu não encontra ninguém, né Embaixo da rua coberta aqui Pra vocês verem como é que tá a praça Aqui agora Nesse momento Tu não encontra ninguém na praça Tu não encontra ninguém na rua Por quê? Porque ninguém sai, cara Todo mundo fica em casa Todo mundo fica de boa Aqui a Praça das Flores, né Centrão da cidade Olha aqui como é que tá Vazia, vazia Porque Tá tudo úmido Tá meio que garoano, né Tá tudo molhado Olha a tricofeste aí Tá tudo molhado Tudo encharcado Olha como é que tá aí, ó Tudo cheio de água Tudo molhadinho Tudo molhado Tudo molhado Tudo encharcadaço Tá caindo chuvinha E é bom demais Tá fazendo 6 graus aqui O termômetro tá marcando 6 graus agora Nesse momento Mas a sensação térmica aqui Tá sensação térmica de 3 graus, né Temperatura de 6 Com sensação térmica de 3 Aqui é o centro da cidade É o centro da cidade aqui Pra vocês verem como que tá vazio Imagina, gurizada Nas ruas Que são de bairros, né Imagina nos bairros da cidade Mas o pessoal fica me perguntando Damião É seguro andar aqui nas ruas Nova Petrópolis É tranquilo andar nas ruas Galera, fica tranquilo Que aqui você Eu tô com o carro parado ali Mas Se você quiser Se você quiser ir pra casa a pé Aqui Pode ir tranquilo Não faz medo, tá, gurizada Não faz medo nenhum E a gente nem chegou o inverno ainda, né Nem deu pra chegar A gente ainda tá no outono ainda Quando chegar o inverno aí Aqui as coisas vão mais Piorar Olha o tanto de folha Que tem caído aí das árvores Sinal que o inverno Não chegou de verdade ainda, né Quando o inverno Não chegar aí de verdade Aí o negócio vai pegar Mais ainda, gurizada Aí você vê Galera que trabalha de moto Imagina, motoqueiro Pessoal que trabalha de moto Aí pela cidade Imagina aí como é que não sofre Nesse friozão aí Essa daqui é uma loja de chocolate Caracol, chocolate, esse gramado, ó Caracol, chocolates de gramado Olha como é que tá o centro, né Vazio, cara Não tem ninguém Que nem eu falei pra vocês Em algum vídeo, né Que na cidade Quando ela cai A temperatura cai As pessoas se entocam, né Vira uma cidade quase deserta, né É isso daí Que eu tinha falado pra vocês Em alguns vídeos, né E pra vocês verem a realidade Eu vim aqui mostrar pra vocês Eu falei Rapaz, eu vou rapidinho no centro Gravar um vídeo pra galera Pra galera ver como é que fica a cidade Nessas temperaturas baixas E é porque Né Tá 6 graus agora E vai ter dia que vai tá pior, né Tem dia que vai tá mais frio Tem dias que vai tá mais Congelantes, né Mas Vamos fazer o quê? Temos que viver A gente vive por aqui O Cearense aqui no sul Caminhão Ceará por aqui Rapaz, nós estamos aqui Mais agasalhados do que pinguim, meu amigo Nós estamos aqui protegidos Bem protegidos Estamos de toca, luva, cachecol Tô com dois casacos de lã Pesado Só tô com os olhos de fora, meu amigo Só com os olhos de fora, né E aqui é o centrão Aqui é bem o centrão da cidade mesmo Bem aqui a avenida 15 de novembro Pra quem nem conhece Abriram uma nova loja ali, né A gente nem sabe Qual é o preço ali Porque a gente não entrou ali ainda, né Você vê que tem algumas coisas Que já tão Fechada, né Acho que meu cachecol caiu aqui pra trás Vou arrumar aqui no meu cachecol Padaria já tá fechada Alguns cafés estão abertos Lancherias estão abertas Acho que lancheria fica aberta aqui até meia-noite, né Tem lugares que fica aberta até mais tarde também um pouquinho Mas tem algumas lancherias que é a partir de meia-noite, né Aí já tem lugares específicos Tem o postinho 24 horas Pra vocês que não sabem, né Postinho 24 horas Tem sua conveniência Que você pode encontrar algumas coisas Que pode faltar em casa, né Então Aqui é o centrão, né E aqui sempre tem alguma coisinha Pra você comer Fica tranquilo que não vai ter Não vai faltar Coisas pra você Ali é uma academia O pessoal saiu ali Ali é uma academia Né O subsolo tem uma academia Bem bonita a academia ali Que ela sai pelo outro lado E ali Aqui fica dois cafés Aqui bem aqui no centro Fica dois cafés Aqui é o centro mesmo Onde você pode encontrar as maiorias As maiores Atrações, né As maiores Restaurantes, café Essas coisas Fica mais perto de casa Ali é um café, né Não tem esse carro branco parado Ali é um café Aqui na frente é outro café Não tem essa luzinha amarela E tá frio, gurizada Tá frio, tá frio, tá frio demais Olha que bonita Essa galeria aqui, véi Isso é uma galeria, né Galeria bem bonita Aqui é o Quiero Café Centro da cidade de Nova Petrópolis Nesse momento, né Nove horas da noite Friozão aí E a gente tá aqui Marcando presença Aí o pessoal pergunta Damião, como é que tu aguenta esse frio? Cara, o frio aqui é muito ruim E os caras que gostam de frio aí Parabéns Mas eu não sou muito Eu moro aqui, né Vivo aqui de boa Mas eu vou te contar uma coisa, gurizada O frio, o frio Não é tão bonzão assim, não Eu prefiro o verão, né Mas a gente tem que se agasalhar Muito bem Se agasalhar muito bem Eu me agasalho muito bem Então por isso que eu consigo Eu consigo ficar de boa, né Eu consigo Às vezes o cara sofre um pouquinho Às vezes o cara sofre um pouquinho Mas dá pra levar, né Dá pra ficar de boa Dá pro cara levar bem de boa, né Se o cara se agasalhar bem Usar luva, cachecol, né Dá pro cara passar Tranquilo Ó, onde tem essas luzinhas aí Na sacada aí É a tapiocaria Dona Chica Bem ali, ó Dona Chica Tapiocaria Onde eu falei pra vocês Ali, ó Olha a galilinha que eu passei em frente ali Que bonito E aqui é o café que eu falei, ó Esse aqui é um café Essa massa da luz amarela É um café Cafézinho top também É muito bom Quando tem sol Quando não tá chovendo O pessoal senta aqui Nessas mesinhas aqui, ó Sentam nessas mesinhas aqui Pra tomar um café aqui fora Mas hoje, gurizada Hoje tá chovendo demais, né Tá chovendo, tá frio Então todo mundo fica lá dentro Porque lá dentro é quentinho É bom de se aquecer Era pra eu estar em casa, gurizada Nesse momento Mas eu falei Não, mano Existe esse momento pra galera Pra galera ver como é que tá o negócio aqui Como é que nós vivemos aqui O negócio não é fácil não, meu amigo Pra tu ver esse pessoal Tem gente saindo ali agora Tem gente saindo dos cafés Pessoal vieram comer fora, né Tem gente, tu vê Tem gente saindo do trabalho Tem gente saindo dos restaurantes, né Porque na rua, assim, de bobeira Não tem ninguém, né O pessoal tá trabalhando Só quem trabalha Ou Tem alguma coisa pra fazer em casa, né Pra fazer fora de casa Porque Quem não tem Tá todo mundo em casa Descansando bem de boa Essa daí é a nossa rotina aqui Pra Por Nova Petrópolis Então pra você que tá vindo aí Acompanhando o nosso canal Aí você já vê Que aqui O negócio não é Ah, o pessoal falava Mas Tem lugares que é mais frio Tem lugar que Aqui em tal lugar é frio Então, gurizada É difícil o frio Não é fácil não, né Pra gente que vive aí com frio aí Meu amigo Não é fácil Tu vê Algumas pessoas saindo Os restaurantes estão todos abertos Tão todos abertos Olha as mesinhas aí Tão todo mundo aberto Só não tem ninguém fora Tão todo mundo Tão todo mundo pra dentro Dos restaurantes, né Então É hora de nós ir pra casa Daqui a pouco Sentar no fogão a lenha Tomar um chimarrãozinho Bem quentinho E esperar pro dia de amanhã Que amanhã tem trabalho Amanhã começa tudo de novo É pra ser uma semana fria É pra ser uma semana assim, né Aqui na cidade de Nova Petrópolis E agora a tendência É só piorar, gurizada A tendência agora é só Só piorar, né Não vai Não vai ter mais dias quentes Que nem hoje Hoje a tempera A máxima hoje foi de nove Imagina aí A máxima hoje foi de nove Hoje meio dia Tava cinco graus Na cidade Então Vai ser dias comuns aqui Vai ser dias assim De tu chegar Meio dia E tá quatro Três Quatro graus Meio dia Uma hora da tarde Meio dia Então pra gente É comum Isso é bem comum Aqui na cidade Principalmente Quando chegar o inverno De verdade Que vai ser Vai passar até um mês Assim Com temperaturas baixas Né Então a gente só Se protege bem Se agasalha bem Pra não Morrer congelado Né gurizada Pois é Essa nossa Rotina Imagina É Tem que trabalhar O pessoal que trabalha De noite Né Pra sair O pessoal Esse pessoal Que sai do restaurante Né Meia noite Uma hora da manhã Duas horas da manhã Indo pra casa Meu Deus do céu Aí o negócio É pegado Gurizada O negócio é frio Pra sair do trabalho Agora pra ir pra casa Uma hora da manhã Isso é louco É muito frio Eu tenho até pena Das gurizada Que saem do trabalho De madrugada Pra ir pra casa Tem que ter um transportezinho Pra poder ir pra casa Né Nem mostrei o termômetro Pra vocês Eu vou mostrar o termômetro Ali pra vocês Nem dá pra ver O termômetro direito Da acerração Né Eu só consigo chegar aqui Mais perto Olha aqui Nove e vinte e três Seis graus Tá seis graus nesse momento Olha aí a cidade Olha a praça das flores Ali ó Primeiro dos seis Seis graus nesse momento Às nove e vinte e três da noite Nove e vinte e três Seto da cidade de Nova Petrópolis Vou encerrar mais um vídeo pra vocês aí gurizada Valeu Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Não se esquece de deixar o like Deixar o comentário aí No nosso vídeo Se inscrever no canal Você que tá passando novo aí Se inscreve no canal É um cearense aqui no sul Passando friaca Moro Há sete anos aqui Em Nova Petrópolis Nova Petrópolis Rio Grande do Sul Cearense lá do Crato Lá do Cariri Perdido Em meio ao Rio Grande do Sul Valeu gurizada Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fica com Deus Forte abraço Abraço de verdade Valeu gurizada Pessoal que acompanha a gente aí Você que tá passando novo No canal Não se esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like maroto Deus abençoe todo mundo Valeu Vamos pra casa Vamos esquentar a água do chimarrão Botar o fogão a lenha Pra queimar lenha E deitar Se agasalhar bem Jogar duas cobertas E acordar cedo Pra trabalhar amanhã Valeu gurizada Fui E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se esquece de deixar o like não E se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Valeu Fui Fica com Deus